Música Nós estamos agora aqui na rua São Paulo perto da Igreja Assembleia de Deus e como vocês podem ver metade da rua já está coberta de água não há possibilidade de nenhum carro passar e também alguns postes não há luz aqui na rua São Paulo De Blumenau, Ediane Stuart para a FURB TV Música